A Chapecoense fez um péssimo campeonato brasileiro, está de volta à Série B e vai tentar já voltar na primeira temporada de novo e tentar ficar na Série A no Brasileiro. No vídeo de hoje, eu trouxe aqui uma lista que eu venho fazendo com vários clubes de 11 reforços que eu acho que seriam interessantes para a Chape na próxima temporada. 11 jogadores que eu acho que agregariam na Chapecoense em 2022. Antes de começar o vídeo, eu vou te convidar para que você assista todo o vídeo, faça sua crítica, não tem problema, fique até o final do vídeo e depois comente a tua lista. Quais reforços que você acha que seriam interessantes para a Chapecoense na próxima temporada? Eu sou o Dylan e essa aqui é a minha lista de 11 reforços que seriam interessantes para a Chapecoense em 2022. Bom, goleiro, o cara aqui que foi um dos melhores da Série B, que é o Giorgimi, o Giorgimi do Vila Nova. Bom goleiro, fez boa temporada no Vila Nova, ninguém esperava muito dele e ele foi muito bem, ele é um jogador da base do Cruzeiro, Cruzeiro que forma bons goleiros, ele chegou a jogar ali em seleções brasileiras de base, não teve espaço no Cruzeiro, deu uma rodada e conseguiu ir muito bem pelo Vila Nova nessa Série B. Eu acho ele uma boa aposta para a Série A e para a Série B. Então acho que se o Chape conseguisse contratar esse goleiro para a próxima temporada, está muito bem servido. Um bom goleiro, foi o segundo em mais defesas difíceis no Campeonato Brasileiro da Série B, então é um goleiro bem interessante para a próxima temporada. Zagueiros, Kleberson, do Juventude. Um cara que tem bastante experiência na Série B, um cara bem rodado, jogou a Teste Pro Lens, jogou esporte, conhece muito bem a competição, foi reserva no time do Juventude, teve pouco espaço e na Série B ele consegue ir melhor. Eu acho que jogador com experiência, não é muito caro e está livre no mercado, dá para tentar a contratação, é um bom jogador. Outro bom zagueiro livre no mercado, conhece a Série B, já tem acesso de Série C e de Série B, é o Klaus, do Ceará, ex-juventude, ex-internacional, está sem contrato, acabou o contato dele com o Ceará, está livre, dá para negociar, é um pouco mais caro, mas é possível. E seria um bom zagueiro para a Chapecoense na próxima temporada, um cara que ainda é novo e que tem experiência na competição, tem experiência em acessos, isso é sempre muito importante. Lateral esquerdo, um cara bem mais jovem, Raimar, que jogou a última Série B pelo Remo na reta final, foi muito bem, foi importante no Remo, se identificou bastante, apesar do Remo ter caído, ajudou na Copa Verde, jogou sub-20 pelo Remo, ele tem os direitos vinculados ao Atlético Paranaense, é um lateral esquerdo bem promissor, bem interessante e que eu acho que iria muito bem na Chape na próxima temporada. Acho que o Raimar tem que jogar a Série B no próximo ano, eu acho que ele vai conseguir se destacar bastante na próxima temporada jogando nessa competição. Lateral direito, aqui uma aposta, um tiro no escuro, que seria o Léo Gomes, do Grêmio, um jogador que ficou muito tempo parado, não sei se vai ser aproveitado pelo Grêmio, dá pra tentar a contratação, e se ele conseguir voltar o seu futebol, ele ainda é novo, eu acho que seria um baita de um lateral direito pra qualquer time na Série B, eu gosto do Léo Gomes pra Série A, se ele conseguir se recuperar bem, e aí é uma aposta na recuperação do jogador, eu acho que pra Série B o Léo Gomes vai muito bem, acho que agregaria muito no time da Chapecoense. Volantes, Juninho Valoura, o Juninho do América Mineiro, jogador ex-Bahia, ex-Ceará, ex-Fortaleza, bom jogador, já mais experiente, 35 anos de idade, é um jogador que já não tá conseguindo ir tão bem assim na Série A, mas na Série B ele pode ir muito bem, então acho que é uma aposta bem interessante, o cara mais experiente pra posição. Volantes, outro volante na verdade, Caio César, ex-Havaí, tá jogando no futebol japonês aí já há algum tempo, vai ficar livre no mercado, dá pra tentar a contratação, bom jogador pra nível de Série B, agrega bastante, tem bastante movimentação, joga ali como um segundo volante, é um jogador bem interessante pro nível da Série B. Meias, Hildo do Grêmio, esteve na última Série B pelo Brasil de Pelotas, não sei se vai ser aproveitado pelo Grêmio, provavelmente não, dá pra tentar o empréstimo também, é um meia que surgiu muito bem no Grêmio, falava-se muito dele, mas ele nunca conseguiu muito espaço no time principal do Grêmio, jogou muito mais no time sub-20, no time B do Grêmio, do que no time principal, dá pra tentar a contratação, Juventude tá de olho nesse jogador. Outro meia, mais experiente, Felipe G2, jogou a última temporada pelo Remo, é um bom meia, já bem rodado, tanto no Brasil, tanto no Uruguai, esteve no Atlético Paranaense, é um bom jogador, tem um bom nível técnico pra Série B, e é um tipo de meia que eu acho que é interessante na competição, aquele meia mais armador, com boa batida na bola e com bom passe. Atacantes, Vinícius, do Náutico, esteve no Náutico na última temporada, ainda não acertou se vai renovar ou não, tava pra ir pro Bahia, não foi pro Bahia, foi muito bem, acho que até deu uma recuperada na sua carreira aqui no Brasil, um jogador que passou pelo Palmeiras há muito tempo, rodou em mercados alternativos, e conseguiu ir bem no Náutico, chamou bastante atenção, um ponta bem interessante, fez boa Série B, tá com uma experiência recente boa na competição, seria bom também pra Chapecoense. E por último, um cara bem conhecido que é o Everaldo, e Chapecoense, tá jogando no Japão também, no Nukashima, é um centroavante que entrega gols, se entrega bastante, tem mercado na Série A, não é fácil, mas tentar essa contratação não é proibido. E se a Chapecoense consegue, aí consegue o centroavante pra marcar no mínimo 10 gols, 15 gols na Série B do Brasileiro, um jogador bem bom pra esse tipo de competição, pra Série A já é bom pra Série B também. Enfim, comenta aqui embaixo a tua lista, o que tu achou da minha e quem tu contrataria pra Chapecoense em 2022. Comenta aqui embaixo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau!